A Elite é uma empresa de metas. O objetivo dela é todo ano estar investindo em todos os segmentos, tanto em tecnologia quanto nas áreas que nós atendemos, que são várias áreas. Mas a tecnologia hoje é uma área que a gente está focando muito, porque a tecnologia está avançando cada dia, em todo o segmento, em todas as áreas. Nós buscamos hoje a satisfação de nossos clientes, um indica o outro, e nós buscamos esses clientes indicados. Nós trabalhamos hoje com vigilância armada, vigilância desarmada, monitoramento 24 horas, portaria remota e vendas de equipamento e segurança em geral.